E tome short Eu moro no paraíso Sou igual a Dão e Eva Só que eu vivo sozinho Esperando a Gabriela Oh, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobem Mais amor eu tenho dela Dois pra lá e dois pra cá E vamos nós Pra casar com a Gabriela, poucas coisinhas me faltam Tá faltando o paletó, o sapato e a gravata Oh, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobe, mais amor odeio dela Puxa, 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 tira o pé, tira o pé Alô meu tecladeiro, chama mais um assim, vem Vai, vai, é Guilherme Silva Tchurupa, tchurupa, isso é TBT Guilherme Silva Sai do meio que nóis tá sem freio Em nome de Jandar Produções Em nome de ALTN Entretenimentos Pode arrumar as suas mãos, que hoje eu vou buscar você Pode acreditar, meu amor, apesar dessa distância Não consigo te esquecer Pode acreditar, que eu vou ser o tal de ti-ti-ti Ti-ti-ti, ti-ti-ti-ti, todo mundo vai falar Ti-ti-ti, ti-ti-ti-ti, vão se meter em nossas ligas Ti-ti-ti, ti-ti-ti-ti, mais eu quero te buscar Todo mundo vai falar, ti-ti-ti-ti, ti-ti-ti-ti, vão se meter em nossas ligas Ti-ti-ti, ti-ti-ti, mais eu quero te buscar Oh, solinho desmatelado, menino É VINITAC, quase puxa, vem, vem Ti-ti-ti-ti, ti-ti-ti, 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 ti-ti-ti Essa aqui só vê A galera no meio do salão rasta na chinela, vem Puxa o tecladeiro, vem, vem, vem Ti-ti-ti-ti, ti-ti-ti, ti-ti-ti, ti-ti-ti Eu te falei que ia ser diferente, menino Tira o pé, tira o pé, tira o pé Pedi pra parar, então parou Tira o pé